E aí galera, beleza? Dê letra na área. E mais uma vez o Marcelo foi alvo de críticas na internet, por causa da sua atitude com alguns torcedores. Essas atitudes aí já revoltaram alguns comentaristas, entre eles o Neto, que já esculachou o jogador. Meu irmão, larga a mão de ser mascarado. Pô, larga a mão de ser perna, irmão. Ah, quer dizer que lá na Europa você cumprimenta os caras. Aqui no Brasil, não. Olha lá. Pô, você foi, você tá no restaurante, quantos restaurantes ou quantos lugares que nós vamos? Aqui na Band, pô, o que eu gravo de vídeo aqui na Band é coisa impressionante. O que eu tiro de foto aqui na Band é impressionante e que não acontecia isso. Só pra você entender melhor, teve uma vez que o Marcelo discutiu com o torcedor dentro de um restaurante, só porque o torcedor estava gravando ele com o celular. Você não tá na Europa. Lá vocês não dão entrevista. Lá vocês não falam nada. Pô, você tá no restaurante. Ninguém, você passa lá, ninguém te enche o saco. Conhecendo o grande Marcelo. Aí, ó. Aí, ó. Cara, não deixa o cara encostar nele. Não dá a mão. Ó, tira o cara. Não encosta, não encosta em mim. Ô, mas você tá pensando o quê? Pô, para com isso, cara. Pô, para com isso, de ser metido desse jeito. Disputou duas Copas do Mundo. Não jogou nada. Em outro caso, foi quando o torcedor pediu pra tirar uma foto com o Marcelo. Só que ele não gostou nada, nada do torcedor relar nele durante a foto. Pô, para baixo. Aqui, ó. O caso mais recente que aconteceu foi de um garotinho que ficou insistindo pra tirar uma foto com o Marcelo e por várias vezes... E o que você achou dessas atitudes do Marcelo? Coloca a sua opinião aqui nos comentários desse vídeo. E se quiser dar aquela moral, é muito fácil. É só você deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal. E aí Tchau.